Estamos com a professora Maria Manuel Leitão Marques, professora catedrática de Direito Econômico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A professora Maria Manuel tem uma larga experiência intelectual e profissional na formação e na reforma do Estado em Portugal e na formação, claro, de alunos acadêmicos. Ela tem uma larga experiência em pesquisa, que eu diria interdisciplinar, sobre o poder judiciário, sobre o superendividamento dos consumidores e, recentemente, sobre o serviço público. E nós aproveitamos, então, a passagem da professora Maria Manuel na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, para conversar um pouco sobre essa trajetória. Professora Maria Manuel, conte-nos um pouco da sua trajetória intelectual e profissional. Boa tarde, Zé Reinaldo. É um gosto estar aqui nesta escola, quero dizê-lo em primeiro lugar e agradecer o convite também para esta intervenção, dar esta entrevista. Eu licenciei-me em Direito na Universidade de Coimbra e podia ter ficado a ensinar na Faculdade de Direito. Mas os tempos eram tempos de mudança, a seguir ao 1975 e à Revolução dos Escravos, que com certeza se lembram tão bem, até porque foi de algum modo, ficou na vossa história com essa maravilhosa cantiga do Chico Buarque, Tanto Mar, que nós hoje cantamos tantas vezes. E eu então resolvi mudar-me para a Faculdade de Economia, que era uma faculdade nova e portanto mais aberta à mudança, à mudança metodológica, à mudança nos conteúdos do ensino, do que a Faculdade de Direito, que como é tradicional, são normalmente mais conservadoras. Lá falaremos nisso um pouco mais à frente, com certeza. Fiquei ensinando primeiro economia política e depois direito económico, direito da concorrência e entretanto também ajudei a criar um centro de investigação interdisciplinar, que é hoje um centro de excelência, segundo a avaliação internacional a que somos sujeitos frequentemente, que é o centro de estudos sociais, que enfim tem muito trabalho de colaboração com instituições brasileiras, é dirigido por um professor muito conhecido no Brasil, professor Boaventura de Sousa Santos, e onde desenvolvi todo o meu trabalho de investigação e que foi sempre um trabalho que eu considerei muito rico na área da Sociologia da Administração e da Sociologia da Justiça também, particularmente sobre os tribunais e também, como o Zé Reinaldo referiu, em matéria de endividamento dos consumidores. De resto eu cheguei lá porque vi montes de ações em tribunal de consumidores endividados que deixavam de pagar o seguro do automóvel ou a fatura do telemóvel e enfim, isso começou a preocupar-me e aí desenvolvemos um trabalho, aliás, em conjunto sobre o sobreendividamento dos consumidores, o excesso de crédito e o risco do crédito para as pessoas e as vantagens também que o crédito tem para as pessoas. Em 2005 eu aceitei um desafio, que foi ir para o governo, ir mesmo como membro do governo. Fui secretária de Estado da Modernização Administrativa, onde estive durante os dois governos socialistas presididos pelo engenheiro José Sócrates, que foi o primeiro-ministro e saí em 2011, quando ele saiu também do governo e a maioria política mudou em Portugal. Foi um trabalho muito diferente, muito desafiante, que acho que me modificou indelevelmente. Eu regressei à universidade, mas regressei diferente. Acho que vou ensinar de uma forma diferente e vou, sobretudo, investigar de uma forma diferente, muito mais atenta aos resultados da minha investigação e ao seu impacto na sociedade do que provavelmente estava antes. A sua disciplina é justamente direito econômico. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre as mudanças no campo, nessa disciplina, desde o início da sua carreira até hoje. Qual é, na sua opinião, a mudança ou quais são as mudanças mais importantes? Eu, quando comecei a ensinar, tanto em Portugal como no resto da Europa, e provavelmente em muito, não em todo o mundo, nunca falo assim, mas pelo menos no resto da Europa, a regulação económica era muito densa, de resto não se falava em regulação, falava-se em direito económico e era muito denso. O Estado tinha uma presença forte na economia, tanto regulando a atividade de outros agentes económicos, privados, como empresário. O Estado ocupava-se diretamente da prestação de bens públicos na área dos serviços essenciais, da água, da energia, dos transportes, das telecomunicações. Parece uma coisa do passado, mas é um passado muito recente. Termos apenas um único operador de telefone fixo, que era público, e até dos meios de comunicação termos uma única televisão, que era pública, a rádio e televisão portuguesa, que vocês ainda hoje com certeza conhecem, ou pelo menos a RTP Internacional. Este era, digamos assim, o panorama, era o substrato do que eu ensinava, com conceitos muito precisos e instrumentos que cobriam toda esta panóplia de situações. A situação mudou muito na Europa e no mundo durante o final da década de 80 e durante a década de 90, com o recuo do Estado empresário, com todo um programa muito grande de privatizações e também um recuo do Estado regulador, em algumas áreas. Por exemplo, eu lembro-me dos preços do café, do preço dos jornais, do preço do bacalhau, do preço do açúcar, serem preços tabelados, preços fixados por um organismo administrativo que tinha como função fixar os preços dos bens básicos, do cabalhau de compras, por assim dizer, e de outros bens associados. Tudo isso foi desregulamentado, devolvido ao mercado, que passou, na verdade, a ocupar-se da fixação dos preços livremente. Ou seja, houve um grande crescimento da importância do direito da concorrência, em desfavor de outras formas de regulação económica. Contudo, apesar disso, e na minha interpretação, mesmo na fase mais liberal por que passamos, nunca o Estado deixou de ter importância como regulador. Apareceram novos atores, como as entidades reguladoras independentes, que vocês aqui também têm, da Anatel, creio que se chama assim, das agências reguladoras. Nós criámos um pouco copiando modelos americanos e anglo-saxónicos, sem sequer os adaptarmos à nossa tradição administrativa. Eu sou um pouco crítica sobre essa importação de modelos one-size-fits-all. Não é verdade, mas a verdade é que copiámos e, quando atribuímos a capacidade de regulação a entidades independentes, há uma certa desresponsabilização por parte do Estado da regulação desses mercados. Isso foi muito grave no setor financeiro e estamos a pagar, digamos assim, essa desresponsabilização de uma forma muito triste e muito pesada, agravada ainda por um outro fator, que foi a importância das chamadas teorias da regulação baseadas no risco, que é devolver aos próprios regulados a capacidade de se autorregularem, e no fundo confiar demasiado na autorregulação, o que no setor financeiro deu a situação que todos conhecemos e está, em grande parte, na origem desta crise. A crise, certo que a regulação nunca deixou de estar presente, o Estado regulador nunca deixou de ser importante, mas a crise veio repor a importância da regulação. Se vocês hoje forem ao Google e colocarem a palavra regulação, vocês vão encontrar milhares, mas milhares de referências, artigos de maior desenvolvimento científico, artigos mais profundos, artigos mais de divulgação. A palavra regulação aparece na literatura não especializada, nos jornais, nas revistas, com grande frequência, traduzida inclusivamente para o cidadão comum, que hoje, enfim, não direi todos, mas muita gente se interessa saber se temos um déficit regulatório, se precisamos regular de maneira diferente, se precisamos de intervir mais no mercado financeiro do que atualmente, ou do que o fazíamos aqui há uma década, se devemos ter autoridades independentes ou se deve ser o Estado a voltar a preocupar-se com essa situação, fora as novas áreas de regulação emergente, que não eram importantes quando eu comecei a minha carreira. O ambiente não tinha a importância que tem hoje, a segurança alimentar, uma área que se globalizou, não tinha a importância que tem hoje, o endividamento das pessoas não tinha a importância que tem hoje, portanto, há novas áreas que vieram enriquecer o meu objeto de estudo e de trabalho, e mesmo as antigas, repares, Eduardo, conceito de nacionalização, era um conceito que estava, eu mantive sempre nas minhas lições de direito económico, mas na verdade eu lhe dava pouca importância no ensino, eu falava aos estudantes que sim, que o Estado podia intervir nacionalizando ou privatizando, mas eu não tinha nenhum exemplo recente para dar de nacionalização. Mas a crise levou a nacionalização dos bancos, a intervenção na gestão dos bancos, portanto, conceitos que nós parecíamos que tinham ficado na década de 70, aí estão eles outra vez no centro da atenção. Mostra a importância da história, não é? Sem dúvida. Justamente nesta perspectiva também histórica, embora recente, na sua opinião, quais foram as mudanças, digamos, de paradigma teóricas que houve no direito econômico? Qual é o debate teórico em que o direito econômico hoje se encontra? Bem, eu acho que há áreas muito importantes que preocupam hoje o direito econômico. Um é deste equilíbrio entre concorrência e regulação, ou seja, concorrência, onde é que eu abro mais o mercado, não é? Porque este retorno à importância da regulação não significa relegar para o segundo plano a concorrência, mas significa saber onde é que eu tenho que ter mais regulação, onde é que eu tenho que ter menos regulação. O outro debate é sobre os instrumentos e as técnicas de regulação. A regulação deve ser sempre uma regulação impositiva, imperativa, como a vimos, no início da minha carreira, como eu havia, ou pode ser uma regulação através de consensos, de incentivos, por exemplo, em matéria urbana, como vínhamos discutindo ontem, podemos incentivar a recuperação de prédios degradados, concedendo outros direitos a quem respeitar determinado tipo de regras e tiveram uma atitude proactiva em matéria ambiental. Hoje temos várias técnicas de regulação a que temos que dar atenção e esse é um debate muito importante. O outro, como disse, é onde regular mais e onde regular menos. E gostaria também de chamar a atenção a um terceiro debate que hoje é muito importante na Europa, que é o chamado debate em torno da smart regulation. Ou seja, a regulação não vale por si, ela tem que ser efetiva e isso obriga a correr todo o ciclo regulatório. Começando na definição, na opção política por regular, é preciso ou não é preciso regular, há alternativas à questão da autorregulação, que se mantém, mesmo que possamos ser mais críticos a seu propósito. Será que a autorregulação é mais fácil, é mais barata para o Estado? Será uma alternativa eficiente ou não? Portanto, começando nos chamados estudos de impacto regulatório, depois seguindo todo o percurso regulatório até à sua aplicação e acabando na avaliação dos resultados, incluindo a percepção dos destinatários dessa regulação sobre a sua efetividade. E este ciclo a que, enfim, pomposamente se dá o nome de regulação inteligente, smart regulation, é hoje uma preocupação importante, porque a crise também mostrou que regulação muito complicada, muito complexa de perceber, não é necessariamente bom. Ou seja, regulação difícil e complexa se traduz em mau resultado, porque as pessoas não percebem, contornam, não aplicam ou não aplicam como o legislador pensou que devia ser aplicada. Um outro debate que eu acho que nos preocupa a todos e para o qual temos ainda poucas respostas, é que nós vimos que os problemas, ou muitos problemas hoje, são globais. E não apenas na matéria financeira, mas também em matéria de segurança alimentar ou de saúde. E eu acho que nós não temos ainda instrumentos regulatórios globais que nos permitam responder a esta situação. A crise mostrou, evidentemente, que isso acontece. Noutros domínios, enfim, as questões têm-se resolvido com mais facilidade. Um certo declínio da OMC não ajudará muito, porque era, apesar de tudo, um fórum de onde podia nascer esta regulação global, mas, como vocês sabem, o comércio hoje hesita entre valorizar o multilateralismo ou, outra vez, voltar aos acordos bilaterais. E, portanto, eu acho que aqui temos uma preocupação grande. Na União Europeia, ela é menos no espaço da União, porque a União tem capacidade regulatória para o espaço da União, mas a União hoje é um espaço aberto ao resto do mundo, como não pode deixar de ser, e, portanto, sofre desses mesmos problemas. E eu acho que este já era um problema antes, mas de que muitos duvidavam, mas a prova foi feita com a recente crise financeira. Portanto, enfim, resumindo, acho que estes são alguns dos problemas e desafios que se colocam na área do direito económico, mas há outros, naturalmente. A própria regulação da concorrência tem problemas, não é? Porque está demasiado dominada pelo eficientismo, ou seja, pela economia, acho eu, e hoje intervimos pouco em matéria de proteção da concorrência. Em nome da eficiência, pelo menos a Comissão Europeia, tornou-se muito menos interventiva em matéria de concorrência. Portanto, o peso dos economistas dentro da direcção-geral de concorrência faz muitas vezes que se deixe passar no filtro situações que são anticoncorrenciais, mas que um balanço entre eficiência e efeitos anticoncorrenciais faz ganhar a eficiência sobre a violação da concorrência. E, nesse sentido, com a sua menção dos economistas na regulação, que é, por definição, digamos, normativa, como você encara esse diálogo justamente de juristas e economistas tendo em conta toda a sua experiência, inclusive sua experiência de ser professora de direito numa faculdade de economia. Esse diálogo foi facilitado? Esse diálogo melhorou? Esse diálogo é possível? E quais são, potencialmente, os limites desse diálogo? Possível tem sido. Em primeiro lugar, eu acho que há economistas e juristas e juristas. Há juristas para quem o diálogo não é possível, há economistas para quem o diálogo não é possível, mesmo que os juristas sejam muito abertos. Para dar a minha experiência da faculdade de economia, há economistas com quem eu dialogo e sou capaz de trabalhar e há outros com que é como se falássemos linguagens diferentes. Deixe-me-lhe dar a minha experiência do governo. Eu, no meu gabinete, tinha gestores, engenheiros, juristas e sociólogos no meu pequeno gabinete, mas tinha gente destas com este background, com esta formação. Nós trabalhávamos todos em conjunto, quase nos esquecendo de qual era a nossa formação. Ou seja, a nossa interdisciplinaridade e contribuição para o desenho de medidas de modernização administrativa foi tão natural que eu até já me esquecia quem eram os juristas e quem não eram. De vez em quando isso emergia, quando precisávamos de uma observação mais concreta, de uma elaboração da lei na fase já mais apurada. Mas, em geral, a equipa formou-se desta forma interdisciplinar de uma forma natural. No entanto, o mesmo não acontece quando eu volto ao centro de investigação. Eu tenho equipas interdisciplinares na área da justiça, tenho sociólogos a trabalhar com... E esta situação é também natural, mas os economistas, com os economistas mais formais, digamos assim, não é simples trabalhar, não é fácil trabalhar. Não sei se a culpa é nossa, se a culpa é deles, mas, na verdade, as nossas linguagens dificilmente se aproximam. Nem trabalhando na mesma faculdade. Será que é porque no governo você trabalha a partir de conflitos em que você... Ou de projetos muito concretos. Eu acho que sim. Provavelmente é. Provavelmente é. Eu fiz trabalho no sobreendividamento, como o Zé Reinaldo sabe, eu tinha um economista na minha equipe. Mas, quando eu quis continuar o trabalho com ele, passando para novas fases, ele disse, não, eu agora vou estudar outras coisas mais importantes. Quer dizer, portanto, manter uma relação permanente não é impossível, e nós temos no centro alguns projetos interessantes nesse sentido. Mas não lhe vou dizer que seja fácil. Continuando nessa questão disciplinar, a gente percebe aqui no Brasil, na última década, talvez, um pouquinho mais, a entrada, finalmente, em alguns ambientes, de uma discussão de análise econômica do direito. Eu diria que a tradição do direito econômico vem de uma outra matriz. A tradição do direito econômico, se eu não estou equivocado, você pode me corrigir, vem de uma tradição europeia, alemã, de intervenção do Estado na economia. Liberalismo ordenado. Exatamente. E, sobretudo, há um evento, que é a Grande Guerra de 14 e 18, que determina uma nova forma de o Estado regular à economia. Pelo menos, historicamente, as grandes discussões vêm aí. A matriz de análise econômica do direito, acho que vem da microeconomia e tem uma tradição, até uma língua de nascimento, que é o inglês. Esse diálogo, na sua faculdade, na sua experiência, é importante? Qual é a sua opinião sobre essas duas disciplinas, sabendo que, naturalmente, a sua origem era uma disciplina que é o direito econômico, antes que a análise econômica do direito? Como disse muito bem, as duas disciplinas não têm nada a ver uma com a outra, a não ser o facto, já lá vou, às pontos de contato, a não ser o facto de terem nomes parecidos. O que justifica muito essa pergunta. Mas, na verdade, a análise econômica do direito é toda uma outra abordagem, que tem outra raiz, outras origens, outros cultos, outras metodologias e outros objetos de estudo, que o direito econômico não tem, que vem nessa tradição do ordo-liberalismo alemão, e depois também um bocadinho na tradição do antitrust americano e da regulation, atualmente, porque, enfim, porque o mercado, para sobreviver, precisa de regulação. O mercado precisa de ser regulado. O mercado não é qualquer coisa que caiu do céu e que funciona. É uma instituição. O mercado é uma instituição. O mercado é construído, mesmo na sua maior essência, que é a concorrência, mesmo no seu código genético, que é a concorrência, o mercado é uma instituição. Reparem, não o direito da concorrência europeu, que vem nessa tradição do ordo-liberal, mas o direito do antitrust americano, que nasce antes, no final do século XIX, nasce para proteger o mercado dele próprio. Nasce para que o mercado se mantenha concorrencial, porque a concorrência é importante para o funcionamento do mercado e, se o mercado for deixado a ele próprio, ele destrói a própria concorrência. Portanto, há aqui, na verdade, toda esta tradição regulatória, antitrust e ordo-liberal convergem para esta disciplina que podemos chamar de regulação económica, direito económico, enfim. Vamos agora à análise económica de direito. Ela vem, como disse muito bem, de uma abordagem microeconómica de todo o direito. Pode ser direito de família, pode ser direito penal, pode ser direito de processo, pode ser direito adjetivo ou direito substantivo dos contratos, naturalmente, direito privado, da propriedade, é sujeito a esta metodologia, a esta racionalidade da microeconómica. Pergunta-me agora, há pontos de contato na sua disciplina? Se você desse direito a obrigações, também poderia ter pontos de contato? Há, com certeza. O ponto que estávamos há bocado a abordar da Better Regulation, do impacto regulatório, é um ponto em que eu uso instrumentos económicos, da análise económica, para medir o impacto que uma medida de regulação tem, se ela é eficiente, quais são os custos criados, quais são os custos poupados. Portanto, e bem, há pontos de cruzamento onde quem estuda direito económico e quem, enfim, desenvolve a sua investigação e análise económica do direito, podem trabalhar em conjunto com utilidade, como, com certeza, há pontos onde quem estuda direito das obrigações, no sentido, enfim, tradicional, pode e tem interesse em cruzar o seu conhecimento com análise económica do direito. Há áreas de investigação onde isso pode ser importante. Eu também estudei contratos relacionais, eu passei pelo novo institucionalismo. eu acho que são questões interessantes e que enriqueceram a minha investigação, mas sabendo que são dois campos disciplinares destinos. Uma última pergunta, justamente a partir dessa presença que hoje é tão importante da análise econômica de um lado, de outro lado, de toda a regulação da instituição do mercado, onde se dão relações de poder, onde acontecem grandes mudanças que têm impacto na direção geral da política e da vida social. Será que os juristas vão se tornando uma classe e a sua disciplina um campo de saber que vai ser relegado ao passado? Os juristas vão se tornar dispensáveis para falar uma linguagem darvínica ou darviniana? Eles são uma espécie em extinção? Eu não consigo fazer futurologia, mas gostava. Portanto, eu olho para a realidade com os dados que tenho e olho para as tendências e vou responder com isto. E eu, tanto quanto vejo, não. O que acontece é o seguinte, na minha perspetiva, nós que somos mais velhos do que alguns com quem trabalhamos aqui, lembrando-nos muito bem e até vemos ainda, não é? Faculdades de Direito que são, em geral, as mais conservadoras das universidades. Pelo menos, olhando a realidade portuguesa, é assim. Hoje, esse não é o único panorama. Estamos aqui numa escola que pretende ser inovadora e tem isso no seu código genético. Foi assim que ela cresceu e é assim que ela se tem que manter, digamos assim, no mercado da oferta do ensino superior e do ensino do direito no Brasil, mas o panorama de há uns anos deste atrás era este que eu estou a descrever. E não era só a faculdade, eram também os códigos. Os códigos duravam 100 anos, não é? E não eram só os códigos, eram também os manuais com que se ensinava nas faculdades de direito. Não sei se duravam 100 anos, mas duravam muitos anos. Duravam mais que uma geração. e eu estudei por alguns livros que mais tarde um sobrinho meu vi que ele estudava também, que eram umas novas edições um bocadinho diferentes, mas o livro era o mesmo. No essencial o livro era o mesmo. Isto é impensável, uma faculdade de Economia ou de Sociologia, os textos quase que mudam todos os anos, não é? Os textos de apoio, vai, todos os anos tiram um texto e põem o outro. Portanto, as faculdades de direito eram conservadoras na sua organização, nos conteúdos de ensino e nos métodos de ensino. Não sei se ainda são, mas começa-se a ver uma mudança. Essa mudança começou nos cursos de especialização. Talvez não tinha começado no núcleo duro da faculdade, mas as faculdades começaram a criar cursos de especialização. Olhando para o de Coimbra em direito biomédico, em direito das telecomunicações, em regulação, em ambiente e ordenamento, em urbanismo. Portanto, a mudança começou a rodear por fora do núcleo essencial. Pelas bordas. Pelas bordas. Não sei se já chegou ao centro em todos os lados, mas de alguns lados já chegou nas cadeiras de opção, na flexibilização dos cursos, particularmente depois de Bolonha, que permite aos alunos flexibilizarem um pouco. Ainda não vão às outras faculdades, mas mesmo dentro da faculdade começa a haver mais flexibilidade. Eu acho que esta flexibilidade responde a uma necessidade de adaptação das profissões jurídicas que elas estão sentindo. As profissões jurídicas, não sei se vão extinguir-se, mas estão em mutação. Os juristas são seres mutantes. como investigadores, e nós vemos que hoje aqueles laboratórios que eu estava a falar há pouco precisam de ter ao lado dos juristas engenheiros de sistemas. Então, hoje precisa de perceber como se faz o desenvolvimento de software, o que é que o software nos pode permitir, o que é que as tecnologias nos oferecem se queremos pensar uma lei que tem certificados eletrónicos ou que tem criação de empresas à distância ou que tem procedimentos desmaterializados e informatizados. Nós precisamos de falar na concepção da lei com engenheiros de sistemas para saber se lá pomos é possível, é viável ou não ou discutir com ele até a maneira como isso é viável. Ou seja, nós precisamos de perceber outras linguagens, estar sensibilizados. Não é transformar-nos em engenheiros de sistemas, mas é percebermos aquela linguagem que é que eles falam. Bem, o mesmo se diga da economia e a história com essa sempre tivemos relações de conviabilidade porque elas estiveram sempre dentro dos cursos de direito, a sociologia nos últimos tempos também, mas depois há psicologia no direito penal e há provavelmente a antropologia para muitas outras coisas. E portanto, essa abertura do saber jurídico a outros saberes acho que é incontornável. Para que as profissões, a própria organização das profissões está a mudar-se. De profissões muito, de escritórios de advogados muito especializados, para escritórios de advogados que hoje têm outros saberes dentro dele e essa é uma discussão também que é muito importante. A própria impacto das tecnologias das profissões jurídicas que esvazia, eu costumo dar o caso dos notários, dos notários, dos establiões no Brasil, que é uma profissão que tem a ver com outro mundo que já não existe. E hoje podemos dar uma segurança aos documentos por outros meios que não passam necessariamente pelo seu reconhecimento presencial como acontecia outrora. Portanto, as profissões jurídicas vão-se mudar e a maneira de aplicar o direito também vai exigir conhecimentos mais abertos ou uma ou outra interdisciplinaridade fora o impacto da globalização, que obriga hoje hoje há juristas portugueses muito interessados em perceber o meio anglo-saxónico porque têm que negociar contratos e que têm que estar inseridos num mercado global. Se isso já se refletiu completamente dentro das faculdades, talvez ainda não, mas refletiu-se nas profissões. E uma coisa que se refletiu é que antes um jurista saía da faculdade, fazia o seu estágio, ia para magistrado, ia para advogado, ia para conservador ou ia para o que quer que fosse e ficava fazendo a sua profissão. Hoje vai ter que se reciclar muitas vezes ao longo da vida. Isso é um grande, digamos assim, um grande papel das faculdades de direito. É estarem no conhecimento de ponta e estarem permanentemente a oferecer aos seus ex-licenciados ou ex-licenciados de outras escolas essa reciclagem para que eles possam continuar inseridos com utilidade e com competência no exercício da sua profissão. Isto é uma mudança muito grande relativamente àquilo que eram as profissões jurídicas quando eu me licenciei na faculdade de direito. Eu acho que esta mutação está aí, à vista. Mesmo que muitas vezes ainda não esteja refletida no ensino do direito. Há uma variedade de jurista, se eu pudesse dizer assim, para continuar a provocação, que está em extinção, mas não os juristas enquanto... Não os juristas enquanto juristas. Eu acho que o direito tem um papel muito importante em diversos domínios da vida social. O direito constrói muito, mesmo as instituições como um mercado, como há bocado conversámos. portanto, eu acho que os juristas têm um papel. Não são as profissões jurídicas puras como nós nos habituámos a vê-las no passado. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da professora Maria Manuel, a sua disponibilidade, o seu tempo e a sua instigante experiência que ela hoje generosamente compartilhou conosco. Muito obrigado, Maria Manuel, pela sua presença entre nós. Muito obrigada pela sua disponibilidade e o tempo perdido nesta entrevista. Eu ganho, espero que ganhe. Muito obrigado. Muito obrigado.